O motorista deste carro em alta velocidade nas ruas de Iporá está fugindo do que ele considera uma ameaça. Ele para num quartel do Corpo de Bombeiros e pede ajuda. Então calma o que me seguindo aqui, eu acho que é um carro pra mim. Em alguns segundos aparece o homem que estaria perseguindo o motorista. É Naçoitã Leite, o prefeito de Iporá. Ele desce do carro e, na presença dos bombeiros, mas sem a suposta arma na mão, bate boca com o motorista. Você quer roucar o carro pra mim? É um cavinho de bois lá na porta do baratão, parou na minha frente. O prefeito diz alguns palavrões, volta pro carro, pega o celular e diz que vai chamar a polícia. Eu não vou andar no móvel? Pode chamar. O motorista que disse ter sido perseguido e ameaçado por Naçoitã Leite não quis gravar entrevista e não autorizou a divulgação do nome dele. Mas contratou um advogado para entrar com uma ação judicial contra o prefeito de Iporá. Nós registramos um boletim de ocorrência, que foi a recomendação à época, e eu falei, vamos aguardar o primeiro momento que nós temos um prazo para entrarmos com uma ação judicial. Nós vamos entrar com uma queixa-crime contra o prefeito Naçoitã por todo esse ocorrido e, além disso, uma ação de indenização. Por todo o desabor que houve com o meu cliente, a exposição que houve com o meu cliente. O advogado revela que dias depois do incidente no trânsito, o motorista foi procurado pela polícia na casa dele. Isso revela uma pessoa que não tem um comportamento normal dentro de temperatura e pressão. Por que eu falo isso? Uma questão normal de trânsito. Uma pessoa que está transitando numa via principal da cidade e ele quer que é um homem público, não respeita as leis de trânsito, as leis municipais que ele aprova juntamente com seus vereadores. E isso não é um homem que tem que estar no poder, primeiramente falando. E também é uma pessoa totalmente transtornada, no meu ponto de vista. E também acredita-se que isso só, isso é um só caso, está vindo na mídia. Tantos outros que podem vir. Tantos outros que podem vir.